Olá gente, tudo bem? Essa é uma poderosa receita que vai clarear a pele, hidratar, nutrir e rejuvenescer a pele incrivelmente. Tudo isso é possível porque a receita tem ação branqueadora e rejuvenescedora por conter todos os nutrientes que a pele precisa para ficar revigorada. Os resultados você vai perceber de imediato, notados desde a primeira aplicação. Anote os ingredientes. Uma colher de sopa de farinha de arroz. Você mesmo pode fazer a farinha de arroz em casa. Basta bater o arroz no liquidificador e peneirar em seguida. O arroz é riquíssimo em ácido cogico, responsável por eliminar as manchas mais profundas da pele. Uma colher de sopa de óleo de coco. O óleo de coco é rico em vitamina A e E e muitas outras vitaminas e minerais. Ele é capaz de penetrar na pele em um nível mais profundo do que os outros olhos, por causa do seu baixo peso molecular. Isso faz com que a pele fique profundamente nutrida, rejuvenescida e mais clara. Uma colher de sopa de mel. O mel contém anti-inflamatório natural e muitos nutrientes. Também oferece uma importante ação de limpeza, pois graças a suas enzimas naturais, é ideal para limpar a pele de forma profunda e eliminar toxinas, tornando-a macia e com toque aveludado. Misture todos os ingredientes até obter uma consistência cremosa. No rosto limpo, aplique a receita na pele, espalhando bem. Faça uma esfoliação por cerca de 3 minutos. Deixe a receita agir por mais 40 minutos no rosto e em seguida enxague bem. Para alcançar os resultados desejados, repita este procedimento duas vezes na semana. Se você gostou da dica de hoje, deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos.